Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. Esse é o Momento Data Insights, oferecido pela InterSystems, e eu estou com o Aspen Anderson, que é vice-presidente de Gente e Tecnologia da Vibra Energia. Aspen, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas que fazem parte do setor de energia em termos de cadeia de suprimentos e como a Vibra lida com isso tudo? Bom, André, primeiro agradecer o convite para participar mais desse momento com vocês. É sempre bom quando a gente compartilha e a gente aprende bastante também com vocês. Mas começando pelo Oligaz, você trouxe já uma boa visão dos desafios que a gente tem enfrentado. Então, esse é um mercado que era muito mais concentrado e a gente vê de um tempo para cá, com a abertura que aconteceu, novos players no refino, por exemplo. Então, há uma maior quantidade no nível de importação de derivados de petróleo, clientes que já começam uma jornada de descarbonização, e uma mudança na demanda global de etanol por conta das discussões da mudança climática e relacionadas à paridade de preço entre a gasolina, o etanol, a formulação e a importação, como eu já comentei, de produtos de novas regiões do mundo. Além disso, a gente tem uma mudança na dinâmica da aquisição de biodiesel, para adicionar o diesel, a gente está acompanhando as mudanças do aumento de percentual de biodiesel no diesel, a aquisição de CBIOS pelas distribuidoras de combustíveis fósseis, que tem uma meta estabelecida pela ANP, calculada pela ANP, com base no volume que é comercializado a cada ano. A gente tem o movimento das guerras que estão acontecendo globalmente, a entrada do diesel russo no Brasil, e tudo isso exigiu uma adaptação muito rápida do nosso segmento. E quando a gente amplia essa visão da energia, já comentei do óleo e gás, a gente está falando agora de uma atuação que também envolve outras formas de energia, energia elétrica, por exemplo, a gente começa a ver uma configuração de uma nova arena competitiva. A gente está também no meio da discussão, daqui a pouco vai chegar a regulamentação da abertura completa do mercado livre, a gente já teve esse ano a entrada de novos clientes, que podem comprar energia, escolher a fonte da energia. A Vibra fez movimentos recentemente também de aquisição de 50% da Comerq, só para dar um exemplo, para começar também a ampliar esse portfólio de fornecimentos de energia. Então, muito desse desafio, a Vibra tem buscado enfrentar com a dita ambidestria. Então, a gente tem o nosso negócio core, que continua muito forte, muito presente, a gente busca esse ganho de eficiência, mas, ao mesmo tempo, esses movimentos de M&A, um movimento muito grande de inovação, porque a gente acredita muito nessa construção coletiva, nesse olhar de ecossistemas, de rede. Então, cada vez mais a gente busca fortalecer essa atuação. E também, já há algum tempo, nós aprovamos o nosso braço de investimento startup, o Vibra Ventures, o nosso fundo de CVC também, para conseguir identificar e capturar boas oportunidades em empresas nascentes que trazem uma proposta e têm uma velocidade que nos ajuda no processo, inclusive, da mudança cultural. Então, quando a gente pensa esse mar aberto que está aí disponível no mercado, pensando no mercado de B2B, a experiência do cliente também, que cada vez mais tem demandado a gente mudar a forma da gente atuar, a gente tem alguns movimentos e eu citaria aqui, talvez, o caso da DPSD, que é uma empresa que a gente adquiriu participação via nosso fundo e que ela ajuda os clientes nesse processo de descarbonização. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.